Rodrigo mas sou eu aqui na área para mais um vídeo no canal Se você aqui vai, está com a bolestes? Como vocês podem ver aí, vou aqui fazer Summons no meu banner Que é do Vegetable Ultra E vocês dizem, você vai fazer mais Summons no Vegetable Ultra? Sim, vou fazer mais! Já teve vários vídeos Summons no meu canal Teve até um vídeo de Summons que foi numa collab em outro canal Então tipo... Só Summons ok? Só Summons Para tentar mais uma cópia do Vegetable Ultra Para deixar 14 estrelas Vamos ver se conseguimos deixar 14 estrelas Então, bora lá! Pessoal, bora lá! Sou parça Adin! Cenário! Não me digas quem é agora! Eu estou a ver que já é agora! Se for... Foda-se! Eu vou continuar a gastar! Vou gastar tudo! Não me importo! Vou gastar tudo! Não me digas quem é agora! LF! Vegetable! É um sinal! É um sinal pessoal! É um sinal! Bora lá ver! É um sinal! É um sinal! Eu queria pular! Vou dar... Eu estava a pensar em dar skip! Mas que se foda! Não vou dar! É último! É o último personagem! Já estou a ver! Guineo! Super Volta! Super Volta! Não estás a participar neste vídeo! Só se for na estreia! E tudo! E tudo! E tudo não! Esse hit! Esse hit! Meu! Vocês viram o último vídeo! Se não viram! Vou deixar aí nas telas finais! Nós terminámos a Summons! Com esse hit! Ok! Eu fiquei tão fodido! Mas agora é o passo que temos mais chances! Então! Bora lá ver se temos realmente mais chances! Ok! Porque... Aqui é o que temos mais possível de ganhar! Aqui é o que vamos ter sorte! Super Volta! Talvez não! Talvez não! Talvez não! Ok! Ok! Ah! Meu! Pode vir numa animação má! Mas tipo! É aquelas coisas! Já estou a ver que não vem! Já estou a ver! Oh! Martin Black! Tem que te dizer a mesma coisa do Super Volta! Não estás a participar neste vídeo! Ok! Nada de mais! Eu sei do stream que recebeu Zenkai! E era bastante bom! Quando lançou! Agora não sei se é! Deve ser! Tipo! Bastante bom! Ainda não! Já não é como é claro! Mas tipo! Já deve ser bom! Ainda deve ser bom! Acredito eu! Acredito! Agora vamos fazer mais dois passos! O passo 3! E o passo 4! O passo hoje era que nós tínhamos mais chances de conseguir! Mas não conseguimos infelizmente! Então vamos aqui tentar conseguir no passo 3! E no passo grátis! Oh meu! Estás a gozar comigo! Estás a gozar comigo! Estás a gozar comigo! Oh meu! Estás a gozar comigo! E vocês ainda dizem aí na estreia! Ai! Você não perdeu a sorte! É 4 cópias! Peguei 4 cópias! Mas eu perdi a sorte! É se passarem brumas que se foda! Perda! Venceu este gajo! Este gajo ainda vence! Este gajo aqui ainda vence! Ainda vence! Ainda vence! Ainda vence! Ainda vence o gajo! O gajo ainda vence! Caralho! Podia vir o Vegeta Blue! O Vegeta Blue! O Vegeta Blue! Tipo! Lá na animação! Não aqui nos personagens! Na animação! O Vegeta Blue! Vegeta! Vegeta! Já estava a dizer Vegeta! Mas pessoal! Mentira! 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 Meu! É o último passo! Último passo do vídeo! Meu! Tipo! Eu estou a ficar sem vontade de suminar! Para tentar pegar a última cópia! Falando sério! O Super Vault disse para fazer um vídeo! A ir atrás dele! Já é o terceiro vídeo! A ir atrás dele! Mas eu não estou a conseguir pegar! Eu acho que vou desistir! Para falar a sério! Falando muito sério! Eu acho que vou desistir! Super Vault! Só quero te dizer aí! Que eu devo desistir! Super Saiyan! Bolou outra vez! Caralho! Desaparece! Daqui! Das animações! Super Saiyan Blue! Tu só estragas! As animações! Super Saiyan Blue! Super Saiyan Blue! Só estragas! As animações! Meu! O gajo não me traz nada! Na outra suma! E nesta suma aqui! Não vai ser nada! É novo! Gama 2! Oh meu! Pelo menos Gama 2! Já não foi assim tão mal! Gama 2! Pelo menos! Pelo menos! Pelo menos! O Gama 2! Pelo menos! Pelo menos! Pelo menos! Eu não tenho Gama 1! Mas! Pelo menos! Mas! Eu queria tanto o novo Ultra! Mais uma cópia! Freeza! Pelo menos! Quem é aí? Disse na estreia que eu não tenho azar! Não lhes nos! Eu acho que tenho! Eu voltei a ter azar! Já teve aí 3 vídeos de Summons a tentar pegar ele! Para deixar 14 estrelas! Ok! Já teve aí 3! A fazer uma voltinha cada então! No total! Já tentei! Com 9000 cristais! Tentar deixar ele! 14 estrelas! Com 9000! Ainda com 9000! Não consegui pegar! Nenhuma cópia! Completamente! Nenhuma cópia! Então! Tipo! Eu acho que vou desistir! Ok! Falando sério! Deste vídeo aqui! Não vou dizer assim! Ah! Amanhã vai ter Summons! Desta vez! Eu acho que vou desistir! Talvez quando o Banner voltar! Algum dia! Tipo! Daqui a uns 6 meses! Não tenho certeza! Quando é que volta! Mas tipo! Quando voltar! Eu talvez faça! Algumas Summons! Ok! Para tentar deixar! 14 estrelas! Mas tipo! Eu! Eu! Só queria o personagem! 14 estrelas! Realmente! Eu! 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 Estou sem palavras! Estou sem palavras! Estou sem palavras! Não é aqui! Não é aqui! Eu estou sem palavras! Eu! Eu! Estou sem palavras! Eu! Gastei 9000 atrás dele! E não peguei! 9000! Tipo! Ao total todo! A tentar pegar só mais de uma cópia! 9000! Eu estava com sorte, já gastei 9 mil e não consegui pegar Eu estava aqui a pensar Gastar agora dinheiro no jogo Ou até farmar mais Porque dá para eu conseguir mais 3 mil cristais E no próximo vídeo gastar Mas tipo Eu não tenho vontade agora Eu perdi Eu sei que estou aqui a falar Mas tipo Eu perdi a vontade, ok? Perdi a vontade Não aguento mais Não aguento mais 9 mil cristais Sem nada Só LBFs Então Pessoal Vou desistir por aqui, ok? Queria uma cópia Queria Mas não peguei Então Deixe aí o seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Comente E compartilhe E me siga no Instagram Rodrigo e Youtube Para não perder Mais nenhumas Novidades aí no canal Ok? Que eu posto lá sempre stories Dos vídeos novos Que saem aí no canal Infelizmente Vou postar Deste vídeo Ok? Então Se vocês ainda não deixaram As suas perguntas Na postagem da comunidade Que é o especial 750 inscritos Vão lá deixar As vossas perguntas Ok? Então pessoal Infelizmente Vou terminar este vídeo Sem uma cópia Talvez o próximo Seja de sumas Mas eu duvido muito Mas depende Eu ainda vou pensar É isso Então Já fui Tchau 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 Tchau, tchau.